Fala galera aqui, fala boy Faz esse vídeo aqui Que eu tenho 3 times Ninjala no blue 4 pessoas no yellow 9 no blue Não tem ninguém aqui Mano, essa partida Mano, essa partida é a mais suada do mundo Na moral, gente Tem 23 v9 v4 Só pra você ter uma ideia, velho Essa partida tá muito suada Deu pra ruxar o Inter com 9 pessoas Só tentando defender Mano, essa partida tá muito suada, galera Mano, agora pode peitar Todo mundo peitar eu, velho Todo mundo peitar eu Vem Não, não peita não Moço, não peita eu Não peita Mano, quer saber? Eu vou focar o Inter do Red já, mano Ai, me bateram por as costinhas Mano, como é que tá focando o nosso Inter, velho Não deu pra chegar no Inter Cara, essa é a partida mais suada do mundo Na moral Do nada, todas As pessoas do Green sumiram E o Inter dele foi eliminado, velho Eu acho que não tem ideia, mano É muito engraçado essa partida Essa nem é pra jogar bem É só pela zoeira Mano, olha nosso Inter Tá com 200 de vida What the fuck Minja, ela não tá focando a gente E galera, se eu pra avisar Eu tô jogando com o Nemun Com a minha hero final de Gamer E com o Vanity Se eu não tô falando Porque é uma gravadora Não dá pra eles falarem Não, mano Olha nosso Inter, velho Na moral Galera, olha nosso Inter Tá com Cento e poucos A gente sabe que a gente tem 23 players Ai, mano Não, vou peitar esse esquelet Não faz mais pra mim Ai, tem outro peitando eu Ah Foge A gente já não tá de gola Pula na mina Pula na mina Pula na mina Pula na mina Não acredito que eu morri de queda Galera, eu tô chorando de Galera, eu tô chorando de Mano, olha essas Olha esses Twitter, mano Essa batida acabou Deixa começar Faz três minutos Que a batida começou Nossa, velho Olha essa partida Que top Mano, olha Nossa, eu sou o Inter Eu não consigo chegar No Inter Blue Eu não consigo chegar Perto do Blue Mas eu vou tentar Eu não fiz nenhum Kill Mano, olha Nossa, o Inter Mano, eu quero peitar Alguém É que sempre vem Amiguinho pra ajudar Vamos Ah, não Então não foge Ah, não, mano Então não foge Não Preciso fazer essa aqui Não Gris, que ele lixo Galera, eu vou ter que fugir Já pra Torre do Dragão Porque Não dá Não dá Bora, bora Torre do Dragão do Gris Torre do Dragão do Gris Gente, partiu Torre do Dragão do Gris Partiu Torre do Dragão do Gris Vamos Tomar Cara, como o nosso Inter morreu Era 11 Do Blue 11 É, 9 do Blue Ai É, percebe Se ninjala Não digo além Aí, ferrou Como que eu não tô Foram ainda Tá travando Toda a minha tela Eu não vou ganhar nada Nessa partida Só pela zoeira E galera Consegui Kit 8 no Golem P1 Petral Tá bom Tá bom Pronto Cheguei Rico Bota no chute Tá tudo É, se não estão Ah, se não estão Torre do Boa Spam Eles estão Na torre do Boa Spam Chegar já Essas coisas Então Ai Que susto Mano Jesus Meu coração Parou Meu coração Parou Agora Ai Os 4 Feio do Amarelo Galera Eu acho que a gente vai perder Essa partida Ai Umbu Peita eu Estou indo Boa Spam Tower Ah Não Droga Ai Vamos Boa Spam Ai Foda que Estou saindo Na torre do Boa Spam Easy Olha Ele Acho que é ele Ai Galera Eu nem sei se eu acabo de gravar isso Ai Que Deixa eu respirar um pouco Ai Me dá flecha Me dá flecha Me dá flecha Tem 7 flechas Luffy 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 Dá flecha Luffy Eu só tenho 7 Nemun Nemun Dá flecha Nemun 5 flechas Bora Bora Vamos descer Vamos pular Vamos pular É mais rápido pular Vamos pular Não Mas pular na água Nossa Sos otário Mas pular na água Pra deixar mais rápido Tá bom Go to blue Wait for me Mano Vamos matar Vamos matar A gente mata o ninja Se ele tiver Ele tá vivo ainda Não mano Eu vou peitar o ninja Se eu achar ele Se eu achar o ninja Eu vou peitar ele Eu também sou golem Vamos Volta 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 Tem um monte Tá vamos 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 Dane-se a vida Não vai dar Eu tenho que peitar ele Não fiz nenhuma kill Ou ele vai ganhar Uma final kill Vamos Tão chegando Ai droga Droga Vamos Ajuda a gente Vai matar o item Nemu Atrás de ti Não kill Nemu Ajuda Matei Não Ah mataram Final kill Vamos 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 Caraca Caraca Eu vou ganhar 70 Tacões Pronto Tô subindo Todo Boa Spawn Agora Deixa eu ver se o ninja tá vivo Ninja tá vivo Eu vou peitar ele Eu vou peitar ele Eu tô indo Um cara que não sabe chegar na torre do Boa Espanha tem esse né Meu Deus Eu não vou peitar esse bloco Eu vou peitar esse bloco Ai Que hack Eu vou morrer Matei Não Não Não, mas eu matei Eu matei Então é isso galera Pra vocês gostarem do vídeo A partida de megas mais zoada do mundo Deem like favorito Então é isso ai, valeu, falou Fui